Você confere agora mais uma empresa de sucesso. O início foi meio complicado, porque a gente sempre teve o foco em fazer um trabalho diferenciado, não seguindo o que a concorrência estava fazendo, mas sim focando no nosso trabalho, nosso diferencial de acabamento, planejamento de móveis, sempre pensando no espaço que o cliente vai ganhar dentro do seu armário, da sua cozinha, e também focando sempre no design final da peça. Quando tem acompanhamento do arquiteto, a gente executa o projeto dele e pessoas que não têm acompanhamento de arquiteto optam por vir falar diretamente com a gente, a gente também consegue executar o projeto e finalizar ele, fabricar ele normal. Achei ótimo que eu fiz a painel, depois eu adorei o painel e pedi para eles fazerem o quarto. Ficou do jeitinho que eu queria, muito bom, adorei e pretendo fazer um outro quarto ainda. A gente pretende aumentar a nossa equipe, por isso a gente está investindo em treinamento com o pessoal que a gente tem hoje, para que em 2014 a gente consiga aumentar e atender melhor os clientes que a gente já tem. Música 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 Música